O governo de Portugal suspendeu hoje voos com origem ou destino no Brasil por causa do agravamento da pandemia e da variante do novo coronavírus encontrada em Manaus. A medida entra em vigor na próxima sexta-feira. Vamos então a mais informações com a repórter Sabrina Pires, que está ao vivo na redação do Jornal da Gazeta. Boa noite, Sabrina. Luciana, boa noite. Boa noite a todos. Olha, a determinação das autoridades portuguesas justamente para tentar conter a chegada dessa variante original do Amazonas. E aí eles resolveram então fechar essa conexão com o Brasil, pelo menos até o dia 14 de fevereiro. Então começa a valer no dia 29, sexta-feira, meia-noite, e inicialmente até o dia 14 de fevereiro. E aí essa determinação vale para todos os voos, todos estão suspensos entre Brasil e Portugal, então todas as companhias aéreas, então voos comerciais e particulares. Agora, voos humanitários estão permitidos e a entrada de cidadãos portugueses também, claro, e de pessoas que têm autorização de residência. São 151 mil brasileiros que têm essa autorização para morar em Portugal. Então quem chegar por lá com essa documentação vai precisar apresentar também um teste negativo de PCR, feito 72 horas antes no máximo, e também vai precisar fazer quarentena, 14 dias de isolamento total quando chegar ao país. Portugal também fechou e suspendeu os voos com o Reino Unido, que também tem uma linhagem, uma variante do novo coronavírus mais contagiosa. Agora, Portugal tem enfrentado uma crise bastante complicada nessa segunda onda, com números recordes de novos casos, internações e mortes. Então, as autoridades agora fizeram essa suspensão com os voos brasileiros por causa dessa variante. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina.